O Céu resplandece ao meu redor Voar estrelas brilham entre as nuvens sem fim Só a verdade vai cruzar pelo céu azul E a verdade vai crescer dentro de mim Como um vulcão que entra em erupção Sua lava ao espalhar Virar toda a fúria do dragão Xala, redxala Não importa o que aconteça Sempre tenho a pousar e o poder Xala, redxala Vibrante o meu coração Sente emoção e tenha amor pra dar Xala, redxala Não pense em nada Só escuta sonhos dentro do coração Xala, redxala Não importa o que aconteça Tudo vai ficar melhor Fala galera Gostaram dos vídeos? Então não deixem de se inscrever no canal Deixar aquele comentário Seu like Além de nos seguir nas redes sociais Está esperando o que? Vem com a gente nesse mundo maravilhoso Das trilhas sonoras Um grande abraço E até mais!